Deixa eu falar pra você que nos assiste da Gold Graph, gente, é a sua oportunidade. Quero apresentar pra você Gold Graph Tintas e Texturas. Olha, tá na hora, hein? O senhor e a senhora não tá na hora de renovar a pintura da sua casa? Tá, né? E se tá, tem que cuidar, né? Tem que preservar esse bem tão importante que você conquistou, não é verdade? E que tal dar aquela repaginada nas cores e texturas? Justamente pra Copa do Mundo, pras festas de final de ano. É boa ideia, não é? Então procure a Gold Graph. Gold Graph, gente, é uma empresa aqui da nossa cidade. Esse material, essa tinta, essa textura, você vai encontrar nas principais casas de tintas aqui de Piracicaba e de toda a região. Alô, São Pedro. Alô, Chaqueada. Alô, Rio das Pedras. Alô, Saltinho. Alô, Limeira. Alô, Santa Bárbara do Oeste. Procure pela marca Gold Graph. Gold Graph é fabricado aqui, em Saltinho. Gente, eu estive na fábrica, texturas e tintas, material de primeira. Material de primeira. O químico que ali trabalha me explicou, me explicou. Neto, não fica nada a desejar das principais marcas. A única coisa que é muito importante, que aí, aí é pro senhor e pra senhora. Você vai pagar muito menos, muito menos, e ter um material de muita, muita qualidade. Quer ver um exemplo? Eu vi todo o material ali, tem um showroom que mostra as tessuras, as tintas. Olha a tinta aqui, ó. E aí você chega na fábrica, você fala, nossa, eu acho que o odor aqui vai ser muito forte de tinta. Não tem cheiro à fábrica, gente. Foi a primeira coisa que eu chamo a atenção. Aí eu fui lá, falei pro químico, né? Escuta, por que que não tem cheiro de tinta? Eu pintei uma vez, há uns dois anos atrás, pintei um quartinho em casa, pelo amor de Deus. Quase uma semana, com aquele cheiro, deixei tudo aberto. Tava quase mandando defumar a casa ali, rapaz. Um mau cheiro tremendo. Ele falou, Neto, é a qualidade da matéria-prima. Se você tem uma qualidade da matéria-prima, se a sua matéria-prima que você compra é boa, a tinta não vai ter cheiro. Eu falei, ah, bingo. Então quer dizer que o material da Gold Graph é de primeira? Ele falou, é isso. Material de qualidade não tem odor, não tem cheiro forte. Você pinta a sua casa de manhã, à tarde você tá tranquilo. Pintou no ano do almoço, já pode colocar os móveis pra dentro lá, arrumar tudo que tá tudo certo. Não tem cheiro. Olha que maravilha! Gostou? Então procure esta marca que está na tela, nas principais lojas do Ramo. Gold Graph, tintas e texturas. Pra você que é proprietário, pra você que é proprietário, olha os caminhões aí, ó. Você que tem uma loja de tinta, você ainda não trabalha com a Gold Graph? Não acredito! Você não trabalha? Na sua loja não tem Gold Graph? Ah, não, meu amigo. Você tá perdendo dinheiro. Entre em contato agora, você que é proprietário de loja. Entre em contato agora, você que é proprietário de loja de material de construção. Mande o WhatsApp agora, 99662-9611. Vou repetir, 99662-9611. Neto, eu tenho uma loja pequena. A Gold Graph vai servi-lo. Neto, eu tenho uma loja grande, uma rede. A Gold Graph vai fornecer material pra todas as lojas da sua rede. Porque o estoque é enorme! A entrega é em três dias! Num raio de 200 km. Você que tá sendo agente aí de Itu, você que tá sendo agente de Sorocaba, a Gold Graph entrega pra você, hein? Alô, Campinas! A Gold Graph entrega pra você. Em dois dias, o material está na sua loja pra você vender. Custo-benefício, vamos falar? Você vai ter o maior custo-benefício. Você vai ter o maior custo-benefício pra vender, pra revender a Gold Graph. Você vai ganhar muito mais vendendo Gold Graph. Eu lhe garanto. E melhor, hein? O seu cliente vai ficar satisfeito com a qualidade da tinta. Além de tudo isso, a Gold Graph oferece ainda um workshop pra todos os profissionais, pros seus vendedores e também para os seus clientes, pintores profissionais. Marcaremos um dia. A Gold Graph vai até com a equipe, até a sua loja e vai dar uma oficina pra toda a sua equipe e também para os seus clientes, os pintores profissionais de residência. Bom, não é? E pra você que é um pintor profissional, vamos sugerir essa marca aqui? Você vai ver que seu serviço vai render muito mais. Porque a sua obra de arte, você que é pintor profissional, a sua qualidade não pode ser comprometida com uma tinta ruim. Tem que ser uma tinta boa pra o seu trabalho, a sua mão de obra ficar bacana. Então, conte com a Gold Graph. Atenção! O maior patrimônio que você pode construir junto com a sua família é o seu lar, a sua residência. Portanto, cuide bem do seu lar. Use a marca Gold Graph em tintas e texturas. E você, lojista, anota aí, meu amigo! A equipe de vendas vai mandar todo o catálogo pra você e você vai fazer um ótimo negócio. Gold Graph, tintas e texturas!